Isso, Gernão, uma semana de angústia para os parentes, principalmente para a mãe, dona Elisabeth. Boa tarde para você também e para todo mundo que acompanha o Balanço Geral. É o Cleberson José de Souza, 34 anos. Saiu de casa na última segunda-feira com um amigo. No meio do caminho, ele ligou para a companheira e disse que estava indo no município de Escada para esse colega ver um carro. Uma negociação. Depois dessa ligação, ele desapareceu. Um desaparecimento bem misterioso, inclusive, para todo mundo, para os amigos e parentes. O que é que acontece? Os amigos se reuniram e começaram a procurar tanto o Cleberson e o colega dele. E ontem, Gernão, para aumentar ainda mais a angústia da família, o carro do Cleberson foi encontrado completamente carbonizado em uma área de mata no distrito de Jussarau, que fica no Cabo de Santo Agostinho. Ele mora em Limoeiro, saiu para a escada, o carro foi encontrado no Cabo de Santo Agostinho e a gente está em Glória do Goitá, onde mora a mãe e os irmãos. Mãe que está, meu amigo, nessa situação aqui, desde a última segunda-feira. E todos são enfáticos ao dizer que o Cleberson é um jovem de 34 anos trabalhador. Dona Elizabeth, qual que foi o último contato que a senhora teve com o seu filho? Foi no domingo, domingo de manhã. De lá para cá, mais nada. Só quero ver meu filho. De todo jeito, eu quero de todo jeito ver meu filho. Não aguento mais, não. Não aguento mais, eu quero meu filho de todo jeito. De outro jeito, de outro, mas eu quero meu filho. É difícil para essa mãe, viu, Jernã? Não chega nenhuma informação, inclusive quem tiver qualquer notícia sobre o Cleberson, dá uma ligadinha para a Clécia, que é a irmã dele. Vou deixar o telefone agora aqui na tela, é o 99777-2319. 99777-2319 é o telefone da Clécia. Vamos ajudar, gente. Vamos ligar só para ajudar. A família está completamente desesperada. A dona Elizabeth já não sabe o que é ter uma noite de sono, desde a última segunda-feira, quando o filho desapareceu. O que a senhora, o que o seu coração de mãe diz nesse momento, dona Elizabeth? Eu penso que meu filho está vivo, mas não sei, eu não sei onde ele está. O filho dele é perguntando por ele, ele mandando ligar que está com saudade do pai, que ele é muito pegado ao pai. Não sei. Não sei mais, não passa a minha vida. Não como, não durmo, nem nada. Só pensando no meu filho, o que está passando? Se está morto, se está vivo, se tem alguém com ele, alguma coisa, não sei. Para quem não conhece, Clécia, teu irmão, como é que tu pode descrevê-lo? Porque assim que eu cheguei aqui, todo mundo foi enfático ao dizer que ele é um homem trabalhador, vive de casa para o trabalho, e não tem envolvimento com nada de errado. Não. Ele teve uma passagem com o ano em 2011. Mas de lá para cá, arrumou a esposa dele, teve o filho dele, ficou no cantinho. No momento ele estava desempregado, mas a esposa estava trabalhando em Vitória, e ele ficava com o filho dele em casa. Aí o filho dele só está com febre, chorando, pedindo pai, está com saudade. E é muito angustiante, você não tem notícia, você não sabe onde está, você não sabe de nada. Encontrou o carro, nada dele. Polícia, a gente acionou, o advogado que te adicionou, não sabe que... De polícia a gente não tem informação se foi lá, se não foi, também a gente não tem. Aí fica nessa angústia. E a gente faz um apelo, né, quem souber, quem tiver informação, que ligue. Ou ele viva ou ele morto, mas a gente quer. A gente quer ele voltar. Porque é muito angustiante, você não sabe onde está, se estiver morto você não achar e não poder fazer o sepultamento dele. E a gente só pede. Só isso, quem tiver informação, ou se souber onde ele está, ligue e forme. Só isso que a gente pede. O que é que vocês acreditam que aconteceu? A gente não sabe de nada. É por isso que a gente fala que é angustiante, porque a gente não sabe. A gente não sabe o que da última ligação. De lá pra cá a gente não consegue. Não conseguiu falar com ele mais. Quando foi a notícia do carro, seria a de só. E um detalhe que chama a atenção é que no carro tinham os aparelhos, tanto do seu irmão, quanto do amigo, os celulares. Tava dois aparelhos de celulares queimados, juntando com o carro. O que é que vocês encontraram mais dentro do veículo? A gente não sabe porque a gente não foi. Só se juntou umas populações, uns amigos. O que é que os amigos encontraram? O que é que eles falaram a vocês? Além dos celulares, tinha o que mais dentro do veículo, que vocês conseguiram identificar, porque estava completamente carbonizado? Não deu pra identificar nada. Só a placa do carro, que encontraram dentro dos matos. E os celulares que estavam lá também a gente não sabe identificar. Se era o do meu irmão, o outro, que é do outro amigo dele que estava. A gente não sabe porque estava totalmente carbonizado. Não tinha motor, não tinha a jante. Então eu acho que levaram, né? O seu irmão chegou a dizer se estava sendo ameaçado, se teria se envolvido em alguma confusão recentemente? Não. Ele não falou nada não. A esposa dele também até achou estranho porque ele estava só em casa. Só nesse dia que ele saiu. Teve uma cena que me chamou a atenção agora, Clécia. Essa é da sua tia, que ela está assistindo a reportagem ao vivo, ela está vendo a foto do carro queimado, a foto do Cleberson que está sendo exibida. Ela se emocionou agora, passou a mão na televisão como se estivesse acariciando o Cleberson. E é uma cena bem forte, bem emocionante. Os parentes estão assim. É a tia que faz um apelo. Desde o momento que eu cheguei aqui, ela divulga o telefone, peça para quem tiver qualquer informação ligar para a minha sobrinha, Clécia. A gente está numa situação angustiante e essa cena é ainda mais emocionante. Deixa eu ver se eu consigo me aproximar da tia que me faz esse apelo desesperador. Oh, minha amiga, o seu sobrinho é como se fosse filho para a senhora. Ele é tudo para mim, ele é tudo para mim. Ele é um filho, a mãe é ela, mas ele é tudo. É tudo, é filho, é sobrinho, é tudo. Só que a gente só quer, moço, que meu sobrinho apareça. Ou de um jeito ou do outro, que a gente está sofrendo. Oito dias hoje é muita angústia, ninguém já não aguenta mais, gente. Quem souber do paradeiro dele, por favor, avisem a gente. Avise, pelo amor de Deus, que a gente já não aguenta mais. Ai, meu Deus. A tia, desesperada, a mãe também. Jernã, daqui a pouco a gente volta com outras informações. Quem tiver qualquer notícia sobre o Cleberson ou o amigo dele, dá uma ligada para a Clécia, que ela está com o telefone aqui, inclusive está tocando. Dá uma olhadinha, Clécia, para ver se há alguma informação importante. Jernã, está com você.